Parmeira com emoção 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 espero que o Abel Ferreira fique por muito tempo e essa diretoria saia e o Abel Ferreira continue, alguns jogadores saiam e o Abel Ferreira continue, porque o Abel Ferreira aí merece o nosso apoio também vem errando, não dá pra colocar o Richard Rios de titular, o Abel é um menino decisivo pelo Palmeiras durante a temporada toda e ele colocou o Richard Rios algumas decisões ruins que toda pessoa toma, todo técnico toma agora os principais o Abel Ferreira e Anderson Barros tem que ter protesto pra eles até eles resolverem contratar, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião e se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que aqui tem vídeo todos os dias, compartilha isso e para chegar em mais pessoas, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui até a próxima e avante palestra tchau 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 tchau